Olá, estamos de novo aqui, continuando a nossa trajetória na Copa, indo para o nosso terceiro jogo. Então, agora, hoje nós vamos fazer um prato relativo a camarões, país africano. Uma das coisas muito comuns na África, como um todo, em camarões em especial, é um prato chamado fufu, ou fufu, que é feito a partir da mandioca, a fécula de mandioca fermentada. No processo original, a mandioca é descascada, é colocada durante 3 a 4 dias no líquido para fermentar. Daqui, ela vai ficar mais macia, a gente parte em pedaços pequenos, bate com um pouco de água, coa, leva para decantar. O pó que decanta no fundo, depois desse processo todo, é o polvilho azedo. Para a gente cortar um pouco de caminho, para não ter todo esse trabalho que nós vamos fazer aqui depois, a gente pode pular etapas e chegar direto no polvilho azedo que a gente tem acesso no mercado. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos diluir o polvilho azedo em água, mais ou menos, de um para um. E vocês vão ver como é que a gente faz, batendo, mexendo rápido no fogo, e vai se formar uma bolinha, um bolo de mandioca. Esse é o Cufu. Parece uma coisa meio sem graça, mas é uma coisa extremamente comum lá, que eles usam como acompanhamento. Para sopa, para caldo de peixe, para frango temperado, que foi como nós vamos apresentar hoje. Bom, então, aqui está o Fufu. O Fufu. Fica muito bonito, muito saboroso. E apesar de um preparo muito simples, ele serve de acompanhamento a todos os pratos da cozinha africana. Aqui nós servimos com o frango puxado bem no dendê e pimenta. E a combinação é perfeita. Isso deve dar uma sustância danada. Mais tarde eu posso até dizer quanto tempo eu levei para ter fome de novo. Então, se vocês gostaram, não esqueçam de nos dar aquele like lá no YouTube, nos seguir na página do Instagram. E vamos lá. E esse agora, vou arriscar de novo um palpite. Brasil Camarões 1x0. Vai ser um joguinho difícil. Brasil Camarões 1x0. 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 Brasil Camarões 1x0.